Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Vou fazer o unboxing de umas caixas monitores da Edifier, modelo R1100. Comprei no Mercado Livre, espero que eles não tenham enviado uma pedra. Espero que estejam aqui. Então, conforme falei, são os monitores da Edifier, modelo R1100. Então, vamos lá. Aqui nós temos, pelo menos, ainda bem, graças a Deus, elas vieram e não recebem nenhuma pedra. Está aqui o manual dela, o certificado de garantia. Eu vou deixar o link da loja que eu comprei para vocês, foi a loja oficial da Edifier. O bacana é que eles já mandaram vários tipos de cabos. P2RCA, RCA, RCA e o cabo para ela fazer a ligação de uma caixa para a outra. São muito bonitas. Eu assumo que eu achei que fossem maiores. E aqui está a caixa ativa. Bom, pessoal, já já eu vou ligar elas para vocês sentirem um pouco do som. E agora, conforme falei, elas já estão instaladas. Vamos conferir o som. É interessante que você ouça com fundos de ouvido. Apenas para sentir o volume delas e o corpo, na verdade. Vamos conferir o som. Agora, vamos conferir o próximo vídeo. É isso aí. Vamos conferir o próximo vídeo. A regulagem do grave, do monitor ativo está configurado no meio e o volume está a 40%. O volume do computador está a 70% e o som já está envolvendo toda a sala aqui. Ela se destaca muito, eu percebi um grave bem definido e mesmo com muito volume, elas não distorcem, realmente chama atenção. Esse modelo sem bluetooth eu preferi, pelo fato que eu entendo que quanto mais colocam funções e coisas, mais tem tendência a dar algum defeito. Por isso eu optei pelo modelo sem bluetooth. Ele possui 42 watts RMS unindo as duas caixas e por esse preço você normalmente encontra os modelos de 24 RMS, só que com bluetooth. Eu preferi abrir mão do bluetooth e ter mais potência. realmente ser um monitor e ser caixas focadas em monitoração. Bom, é isso pessoal. O vídeo de hoje foi esse rápido unboxing e hands-on. As caixas eu assumo que fiquei bastante surpreso com volume e definição. Em todo momento eu ouvi com mais ou menos 50% da caixa e mais que isso não há necessidade. você vai acabar até prejudicando a sua audição. No meu caso aqui estou muito satisfeito. As caixas falam muito e realmente nós percebemos como a música foi atualizada, o vídeo foi mixado. É muito interessante, vale muito a pena. Se você não tem muito dinheiro para investir numa Yamaha, num pré-sonos, numa KRK, que no caso é o meu caso, eu optei pela Zedfire, que tem um custo benefício matador. Essas caixas custaram 512 reais, 12 vezes sem juros no cartão com frete grátis. Então assim, não tem o que falar. Se você tem condições, vá logo para a Yamaha, é uma coisa assim. Mas se você está montando o Home Studio ou quer editar os vídeos com maior qualidade, perceber maiores detalhes no som, eu super indico. Estou muito satisfeito com as caixas. Bom, é isso pessoal. Um grande abraço e até a próxima.